Olá pessoal, olha quem tá aqui comigo hoje, não é o José, é o Marcelo, mas o José tá aqui, olha, já está aqui no posto dele, ó, vigiando, tá com um pouquinho de ciúmes, né o José? Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, falar dos meus diferentes tipos de cultivo de orquídeas, o vídeo é feito a pedido de uma inscrita aqui do canal, ela me perguntou, na verdade ela não perguntou, ela falou, por que eu não faria um vídeo mostrando meus tipos de cultivo, aonde eu cultivo orquídeas, embora eu sempre trago assim detalhado cada cultivo meu aqui, eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim mostrando todos, num vídeo só, então gente, eu vou começar pelo tradicional, que é o mais que as pessoas usam, que é esse aqui, olha, o cultivo em vasinho, esse aqui é o Dendróbio densiflorum, ele ainda não floriu comigo, não floresceu, né, deixa eu dar licença aqui um pouquinho, aqui, então eu tenho algumas orquídeas no vasinho, essa aqui, olha, a orquídea grapete, vou pegar a floração dela, olha como ela está bonita, é uma orquídea terrestre, então ela tem que ficar no vasinho, né, tem uma outra que eu comprei recentemente, gente, essa daqui, olha, ainda não fiz o replante dela, está no vasinho de plástico também, e tem umas assim, gente, que é impossível a gente não cultivar em outro local que não seja o vaso, que são essas orquídeas, assim, terrestre, que a gente, na verdade, nem planta com terra, a maioria, como aqui o caso dos sapatinhos, é plantado com substrato, mas a gente tem que usar o vasinho, porque não tem como fazer outro cultivo, e agora a gente vai passar pelo cultivo da madeira, vocês já viram essa planta aqui, já mostrei várias vezes, vídeo dela, que ela está lindíssima, que são os catacetos, eles estão num cultivo, que é acoplado, tem a madeira, e coloquei as coquedamas, que elas estavam plantadas na coquedama, e amarrei as coquedamas aqui, olha, então, ela ficou acoplada no, na madeira, olha, esse outro aqui, olha, na madeira também, os catacetos que eu fiz recente, mostrei o vídeo fazendo para vocês, esse eu já coloquei o esfagno na madeira, e plantei ele, é, em cima desse esfagno, desse, como é que se diz, desse substrato, né, é, peguei uma coquedama também, amarrei aqui, não desfiz ela totalmente, totalmente, e eles se desenvolvem muito bem, tem o tradicional, tronquinho de madeira, quem não tem orquídea no tronquinho de madeira, né, gente, isso daqui eu amarrei recentemente, ainda não enraizou, olha, tem aquelas experiências que eu faço com fibra de coco, amarrei num tronco, olha, também dá certo, os meus, são muito famosos aqui, que eu planto também, gente, os meus tronquinhos, opa, olha só, tronquinhos de tela, eu planto muitas falenopes, olha aqui o tamanho dessa raiz, esse daqui, esse daqui é o cartilégio, é intermédio, oi, 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 agora não é hora de latir, não, tá me atrapalhando, mas eu vou mostrar para vocês, olha, um pouquinho de madeira falenopes plantada, gente, mamãe, deixa ver se eu acho uma aqui, fica mais fácil, Yuri, eu falei, ó, a casca de coco, dei uma paradinha, porque os cachorros estavam latindo, num outro que passou na rua mas vamos lá também tem as minhas orquídeas que estão plantadas nos troncos de árvore nesse caso o coqueiro mas é árvore, é a mesma coisa olha, elas se dão muito bem eu acho que é o melhor cultivo que tem gente que eu vejo o desenvolvimento delas é incrível olha o enraizamento dessa orquídea olha só gente como que ela gosta soltando um broto, é uma orquídea que está em recuperação essa outra aqui, olha bem legal, né? eu vou mostrar o outro lado para vocês verem como que elas gostam do tronco de coqueiro olha só raiz é tudo, né? ela deu flor recentemente, já passou tem uma minha que está na minha essa orquídea farinópolis que eu fiz o replante mostrando para vocês também olha como que ela está bonita, gente nessa espécie de nossa, ela está com agora que eu estou olhando detalhado ali gente, ela está com no meio dela olhando assim, olha a planta está boa mas ali no meio estou vendo com chonilha depois vou cuidar disso dá uma lavada com sabão isso daqui é uma espécie de uma casca de um fruto, de uma amêndoa esqueci o nome dele coquedamas eu também tenho olha, uso bastante então, gente, tem várias formas de cultivo baratas que não custam muito olha, coquedamas várias coquedamas que eu faço tem os cataceto também olha olha essa outra aqui e deu esse musgozinho, gente olha, natural eu adoro isso daqui isso daqui é muita umidade olha como é que fica bonito eu gosto muito acho que não faz mal para a planta, não então, olha tronquinhos de madeira para cultivar a gente pode ir inventando também muitas das coisas aqui dos meus cultivos eu invento também a gente põe o toque da gente olha, eu fiz essa coquedama aqui com fibra do coco mas da folha do coqueiro mais ou menos do tronco que eu tinha cortado esse coqueiro aqui olha e eu inventei tenho plantada na madeira nua na madeira pura elas também se dão bem olha o rezamento tem um cachepô de tela que eu fiz aqui também olha 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 que cápsula bonita parece uma fruta então é isso, gente eu esqueci o nome da pessoa que me perguntou que mandou fazer esse vídeo então eu fiz é uma curiosidade olha deu para ver eu acho que não esqueci de nenhuma assim meus vários tipos de cultivo que se adapta aqui ao meu clima eu moro em Resende interior do Rio de Janeiro então é isso, pessoal um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí